O ato simbólico foi uma forma de unir vozes contra a violência onde a vítima é a mulher. O caso da publicitária Mariana Costa, assassinada em 14 de novembro, foi o estandarte desta caminhada, pela violência empregada e por ser o cunhado o autor do crime. Apesar da dor, familiares e amigos reuniram forças para aclamar por justiça e paz, como lembrou a irmã de Mariana. Nosso objetivo é trazer a conscientização para todos que essa violência contra a mulher precisa acabar. Então a gente está fazendo uma caminhada de paz em prol de todas as mulheres que são violentadas diariamente. O avô de Mariana trazia uma faixa com a fotografia da neta e disse que é hora de um basta na violência e que o mundo precisa de mais amor. Nós estamos só lamentando e pedindo a Deus o conforto da família. E que esse movimento agora, hoje que está acontecendo, é que também a gente vê através dos acontecimentos e da história que o nosso mundo está merecendo de uma transformação, uma transformação de mais amor um para com os outros. Muitos amigos vieram prestar solidariedade à família de Mariana. E lembraram da amiga, que sempre estava preocupada com os outros e fazia questão de agregar, de distribuir carinhos. Ela estava o tempo todo com a gente. Ela procurava saber se nós estávamos bem, se não estávamos. Ela ligava, ela queria, vamos orar junto, vamos conversar, a gente pode se ajudar. Era o tempo todo assim. O deputado Edilásio Júnior e a deputada Andréa Moura participaram da caminhada e lembraram que a violência contra a mulher não tem consequências negativas só para a vítima, mas também para as famílias e para a comunidade. E isso precisa ter um fim. Isso, o fim de que isso acabe o quanto antes e que os culpados sejam punidos e que possam pagar por esses crimes contra as mulheres em todo o nosso país. É uma tristeza muito grande, é uma infelicidade. Isso causa, destrói famílias, destrói vidas e a gente tem que lutar contra isso. Eu acho que a gente tem que ter, a mulher tem que ter voz, a mulher tem que ter a força da sociedade a seu favor. Então vamos lutar contra isso.